É uma grande geleia! Espero que gostes e depois vou ouvir as tuas críticas no fim. Eu não vou ouvir, eu não vou ouvir. Com graça! Bora! O segredo da lua traz a manhã cheia. Se a noite fosse tua seria uma sereia. Da noite vem fria, traz luz ao ar real. Festas e folia e bravuras no final. Há famas, coagas, verdeira e malagueira. Gente humida, vai no lar e acerente. O encanto brilha na boca do suspeito. Traz-me de esperança ao veninho Espírito Santo. Ai, o seu encanto. Tome comigo em meu lar. Ai, o fogo, ai, o sol, ai, a terra lá. Ai, segredos nunca tenho pra contar. Ai, o pedaço de nascer. Essa volta de ter navegado. O segredo do sol, à lua prendei. Ao amanhecer, te lhe deslumbrei. O sol se a caí, deu vagar à noite. Na ameiro, o segredo das nuvens. O fogo, ai, a mesa lá na camélia. Em lápis da gelica. Romance de camela. Nos dois olhos ficam. O encanto brilha na uma do suspeito. Traz-me esperança ao veninho Espírito Santo. Ai, o seu encanto. Tome comigo em meu lar. Ai, o seu branco. Tome comigo em meu lar. Ai, o fogo, ai, a terra lá. Ai, segredos nunca tenho pra contar. Ai, o seu branco. Tome comigo em meu lar. Ai, o meu lar. Tome comigo em meu lar. Tome comigo em meu lar. Amém. Amém.